E lá vamos nós galera, mais um devlog feito depois de muito suor, burocracia e processinhos chatos. Posso finalmente dizer que tem um jogo 100% meu na Steam. Como alguns de vocês sabem, já trabalhei em outros projetos que foram lançados por lá, mas o Everseeker Little Critters é especial, porque dessa vez é realmente meu. Foi minha ideia, paguei os custos, programei cada linha de código e paguei pelo artista, efeitos sonoros e tudo mais. Agora posso orgulhosamente dizer que é realmente meu, de cabo a rabo. Eu como um bom dev, sempre estou com mil ideias rolando ao mesmo tempo. Vou apaixonado por RPG, roguelikes, survivors, shooters, e esse é o caminho que eu quero seguir futuramente. Mas sofro de um mal bem comum entre os desenvolvedores, o famoso não terminar os projetos pessoais. Vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. Tenho vários jogos inacabados no meu HD, muitos dos quais eu utilizo aqui nos vídeos do canal, e que talvez traga um vídeo futuro, só pra vocês verem mais ainda sobre essa jornada que eu tive até aqui. Agora, por que eu decidi terminar especificamente o Everseeker? Eu sei lá, porra! Bem, eu tinha que quebrar essa maldição de alguma maneira, então tive que pegar um projeto um pouco mais simples ali, e me propus a criar algo realmente mais tranquilo de ser publicado comercialmente. E dessa forma, nasceu esse maravilhoso jogo, um game casual de hiding objects, aquele que você encontra objetos escondidos pelo cenário, e de forma geral, parece fácil, mas que tem suas mães, e foi uma baita experiência até agora. Inclusive, o jogo começou assim, e agora, olha como ele tá, é uma diferença danada. Praticamente pronto, e com a demo disponível já na Steam. É um jogo casual, gostosinho de jogar, então se você quiser tentar, tenho certeza que vai valer a pena. De forma geral, nesse projeto, aproveitei pra aprender também algumas coisas legais, e que sempre me deixaram curioso, principalmente algumas integrações com a Steam. Adicionei conquistas, estatísticas, suporte e controle, save na nuvem, e outros hitters. Algumas já tinha até mexido antes, mas foi top pra reforçar ainda mais, e cara, foi uma baita curva de aprendizado. Agora, se a Steam permitir, também quero incluir cards colecionáveis, e isso é uma daquelas coisas que o pessoal gosta, e quem sabe ajuda até a dar um gás na Zen. Afinal, o jogo vai sair super baratinho, coisa de um dólar, então no Brasil aqui é uns 3,50 pela conversão da Steam. E às vezes, só com essas cartinhas, você já recupera metade do valor só na venda. Muitas dessas coisas podem parecer simples, mas a implementação envolve sincronizar o jogo com a plataforma, criar triggers no código, que enviam até baixem certos valores, e certificar ser de que tudo está salvo na nuvem também. Parece mágica, mas é pura programação por trás, e de fato, não é nenhum jogo extraordinário pra mudar a indústria, mas é algo gostosinho pra passar um tempo e se desligar do mundo caótico em que vivemos. Duvido alguém jogar e sair triste, ou irritado, ou qualquer coisa do gênero depois disso. Não é como se fosse um long, você joga uma partida e depois sai mais depressivo de quando entrou. A ideia é que você se divirta e possa se destressar um pouco também. Inclusive, a ideia é pra quem terminar o jogo completo, possa enviar alguns dados de seus animais de estimação, como nome, descrição e algumas coisinhas a respeito. Pois caso o jogo dê certo, pretendo futuramente fazer outros jogos nesse estilo e que vão incluir esses seus pets. Tenho certeza que todo mundo que ama o seu próprio bichinho gostaria de ter uma homenagem dessas, e mortalizar eles em um jogo de videogame. Mas vou falar que uma das coisas que eu mais curti foi criar um sistema para acelerar essa produção, e até ajudar em possíveis futuros jogos nesse estilo. Agora, posso basicamente gerar um jogo praticamente inteiro de hiding objects com poucos cliques. Para isso, basta ter uma imagem do cenário e o sistema automaticamente configura os objetos colecionáveis pra mim. Conquistas e tudo mais. Imagina quanto tempo eu economizo assim. O que antes eu levava horas ajustando tudo manualmente, agora leva poucos minutos. Isso me dá uma grande liberdade pra poder focar em mecânicas novas, ao invés de perder tempo com essas coisas básicas. Inclusive, pra quem quer saber como funciona, praticamente ele pega todas as imagens cortadas que compõem essa imagem principal e mapeia qual a sua posição nela. Com isso, ele sabe exatamente onde colocá-las no mundo do jogo. Após criar isso, bastou eu criar alguns prefabs também e pronto. Ele posiciona, altera a imagem, adiciona a colisão e daí tudo mais de forma automática. Inclusive, o interessante é que minha demo foi meio que feita de forma inversa. Após já ter o jogo totalmente concluído e que praticamente eu já iria publicá-la na Steam de forma completa mesmo, me dei conta que o Steam Next Festival já iria começar agora. Então, o que me fez ir atrás de criar essa demo foi isso. E tive que me dar um jeito ali pra conseguir publicar a tempo, porque tava bem perto de acabar as inscrições. Isso é pra poder também tentar chamar um pouco mais de atenção do público e ver se eu consigo, às vezes, conseguir um pouco mais de wishlist. Que inclusive, recomendo muito pra quem estiver começando a criar seus jogos. Praticamente pra isso, eu criei uma cena nova e fiz algumas modificações no jogo base, limitando o cenário total que você pode navegar e colocando menos criaturas em posições diferentes da original. Criei também alguns menus novos e botões pra quem quiser desejar adicionar na wishlist, faça isso de forma mais simples. Afinal, a pessoa não precisa procurar pessoalmente lá na Steam até encontrar o game. Isso facilita que a pessoa consiga engajar com esse tipo de situação. Outro conhecimento legal pra quem tá assistindo foi a forma que eu criei o save do game. Sei que tem muita galera que deve ficar curiosa de como funciona por trás dos panos. Mas de forma geral, eu criei códigos especiais que geram arquivos .json, que são praticamente arquivos de texto como um txt da vida, mas que eu posso gravar e converter esses valores salvos em variáveis novamente. E foi isso que me permitiu poder salvar todos esses dados na nuvem da Steam, por exemplo. O que vou dar uma dica. Se você usa PlayPref, por exemplo, lá da Unity mesmo, essa não é uma prática muito boa. Serve pra configurar simples algumas coisas ali do usuário, como iniciar o jogo com fullscreen ou até resolução atual. Mas não muito mais que isso. Então se você puder dar uma olhada em esse tipo de save.json, com certeza é bem melhor. Inclusive nesse projeto, deixo todos esses valores em um singleton, que é uma classe com acesso global de instância única no jogo, pra facilitar o acesso persistente a qualquer momento que eu precisar. E apesar desse não ser o melhor dos design patterns, que são padrões de boas práticas de códigos, sendo até considerado talvez um cold smell, como fala em inglês, por muito que seria quase o inverso aqui do design pattern, né? Ele serve muito bem ao seu propósito aqui. Afinal é perfeito para projetos pequenos, e poderia ser substituído ali por dependência injection, ou até outras formas. Mas é uma maneira aqui que deu muito boa pra esse projeto. Agora vamos falar de números. Por que criar jogos não é só diversão, infelizmente? Esse projeto custou praticamente uns 1.500 só em dinheiro, sem contar as várias horas trabalhadas nele. Pode parecer pouco, mas quando você considera que tem uma grande chance desse tipo de jogo não dar nenhum retorno, é complicado. Isso me deixa um pouco triste, é claro, mas é por isso que eu preciso de vocês. Se puderem colocar o jogo no estilist, compartilhar esse vídeo, sério, vocês podem estar mudando o futuro desse projeto. Quem sabe, com um bom retorno, eu consigo até trazer um próximo jogo com mais interações, animações, mecânicas novas, e até consigo me manter às vezes dessa forma. De uma maneira mais estável, ou que pelo menos pague pra que eu possa continuar lançando jogos nesse estilo pra quem curta. Por mais que eu não ganhe nada, eu amaria poder continuar lançando mais projetos. Mas é claro que também não posso dedicar tanto tempo e ainda assim ficar no prejuízo. No mínimo ele precisa se pagar. Se por um milagre isso der certo, futuramente pretendo sim criar alguns que estão guardados no meu coração, mas que precisa um pouco mais de tempo e recurso pra isso. Que vai mais naquela pegada de RPG, roguelike e tudo mais. Então é torcer pelo melhor, esperar pelo pior no final de contas. Mas pra você ter uma ideia, só pra eu poder pagar os meus custos direto, eu precisaria vender mais de mil cópias. E bem, convenhamos, é difícil bater essa meta. E claro, assim como o jogo, eu também estou pagando o meu editor, o grande Sr. Lunatic. Quero garantir que os vídeos tenham sempre a melhor qualidade possível pra vocês. Ainda mais, após o nosso último vídeo, trouxe tanta gente nova, tanto membro legal aqui pro canal, já somos mais de 2 mil inscritos. Galera, isso é fantástico. E gostaria de agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. Inclusive, sei que não custa muito, mas se você puder deixar aquele like, isso ajuda demais. De verdade. Bom, já quanto ao processo de publicar na Steam, olha que baita processinho gigante. Passei algumas horas criando arte, traduzindo textos pra mais de 20 idiomas, configurando tudo pra rodar certinho. Inclusive, pra quem está publicando o jogo pela primeira vez, é assustador, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Logo, você pega a prática e fica bem mais tranquilo de mexer. Então, se você está pensando em lançar algo por lá, vai com calma, lê tudo certinho e não desista. No começo pode parecer bastante coisa, mas você pega o jeito rápido, é só não se afobar muito. De forma geral, por lá, você tem que fazer dois processos. Criar sua presença na loja, onde você precisa criar descrições, imagens, configurar tudo o que é para o público do jogo. E a parte técnica, que é para você poder enviar sua build, configurar conquistas, saves na nuvem e todas as outras demais readers que o jogo precisa ter. Inclusive, futuramente, posso até trazer algum vídeo me aprofundando mais nesses temas. Acredito que pode ser bem útil para quem estiver começando. Fora Steam, também publiquei em algumas outras plataformas menores, para ver se ajuda um pouco nessa visibilidade, como a Witch.io e a GameJolt. Não sei como que fala. São plataformas gratuitas para poder publicar seus jogos, e que pode ser uma ótima dica para quem está começando. Até pensei em publicar na Epic Games, por exemplo, mas lá também é mais quentão só para cadastrar o jogo, então talvez fica para depois, ou caso o jogo dê um sucesso inesperado por aí. Também estou planejando lançar o jogo para mobile, console, quem sabe. Já entrei em contato para tentar conseguir alguns dev kits, que são consoles especiais para desenvolvedores testarem seus games. E vou tentar fazer a maluquice de fazer tudo sozinho, sem publisher por enquanto. Não que eu ache ruim trabalhar com uma, é claro, eles ajudam demais, mas obviamente é um valor um pouco caro ali a pagar, e quero tentar aprender o máximo possível antes de seguir por esse caminho. Ah, e os dev kits também são bem caros. O Xbox até sai de graça, mas Playstation e Switch você praticamente precisa comprar um console novo. Então somando tudo, deve ser uns 6 mil reais ou mais até. Meu bolso dói só de pensar. E o pior é que nem posso fazer muito conteúdo sobre isso para o canal, por causa de contratos de sigilo. Os famosos NDA que vêm com os kits. Bom, mas vamos ver no que dá. Acredito que isso vai demorar até acontecer, mas acho que pode ser legal mais pra frente. Trazer um pouco de como foi essa jornada toda, de quanto consegui, e como que foi. Se eu fui a falência total, ou se realmente tirei algum dinheiro com isso tudo. Inclusive a jornada até aqui foi longa, e ainda está longe de acabar. E com certeza com o tempo, espero trazer mais boas novidades, e queria saber até sobre os projetos de vocês, e o que vocês andam fazendo. Como estão criando, quais são suas dificuldades com ele. Tenho certeza que sua jornada também poderá servir de inspiração para muitos outros desenvolvedores. Logo mais também irei trazer um vídeo respondendo as perguntas da comunidade, então são suas últimas chances de enviar e aparecer num vídeo. E se tiver a oportunidade, considere se juntar ao nosso grupo do canal, lá no Discord. Por lá tem bastante galera interessada em gamedev, e costumo trazer até votações e algumas interações com o pessoal. Tem até um canal destinado lá para você postar essas perguntas, só para eu poder dar uma olhada mais tranquilamente. E claro, você também pode postar aqui, porque ajuda muito no engajamento. Bom, é isso aí galera, que coisa boa ter vocês por aqui. Espero poder ter trazido algo útil para vocês. A jornada nunca tem fim, então sempre tem algo novo para eu poder trazer, e do que eu ando fazendo. Valeu por assistir até aqui, e por ser essa pessoa fantástica. E até a próxima. Ah, inclusive, comente abaixo quantas criaturas você conseguiu encontrar no vídeo. E, obviamente, não as do jogo, elas não contam. Então não vale roubar, mas estou curioso para saber quem vai acertar todos.